Olá, amigos do meu canal no YouTube. Apresentaremos aqui hoje uma resolução para a terceira questão da prova objetiva de matemática do ITA 2014. Seu anunciado diz assim. A soma, aí você tem o somatório com n variando de 1 até 4, de parcelas que têm esse aspecto. Cada uma é uma fração. No numerador aparece o logaritmo da raiz enésima de 32 na base 1 meio. E no denominador aparece o logaritmo de 8 elevado a n mais 2, também na base 1 meio. É igual a... Aí você tem os itens. O item A diz 8 nonos, o item B 14 15 avos, o item C 15 16 avos, o item D 17 18 avos e o item E 1. Então, vamos para a resolução da questão. Para resolver a questão, desejamos calcular o valor desse somatório. Antes de sair substituindo n por 1, por 2, por 3, até por 4 nessa expressão, primeiro vamos tentar simplificá-la. Por isso, vamos trabalhar primeiro aqui com o numerador. Como nós sabemos que 32 é uma potência de 2 e 1 meio também é uma potência de 2, talvez seja legal a gente utilizar primeiro a mudança de base. Então, vamos mudar a base aqui para a base 2. Como é que funciona? Quem está em cima, fica em cima e na nova base, que eu estou mudando para a base 2. Quem está embaixo, fica embaixo e na nova base, que eu estou usando agora base 2. Observamos que 32 é igual a 2 elevado a 5. Também sabemos que 1 meio é igual a 2 elevado a menos 1. Nós sabemos que onde tem um radical, nós podemos transformar para a forma de potência. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Pelo menos foi assim que eu decorei. De qualquer forma, fica assim. 2 elevado a 5 sobre n. Quando nós temos o logaritmando como uma potência na base igual à base do logaritmo, a gente pode simplesmente cancelar e considerar só o expoente. Então, aqui em cima nós ficamos com 5 sobre n. E aqui embaixo a gente cancela esse 2 com esse 2, ficamos só com menos 1. Conclusão, a parte de cima, o numerador da fração aqui, é igual a quanto? Menos 5 sobre n. Então, eu já vou até substituir aqui. Isso é o mesmo que o somatório de... Eu ainda não coloquei nada aqui, porque o que eu fiz aqui com o numerador, eu também vou fazer com o denominador. Eu vou simplificar e colocar aqui. No denominador, nós temos logaritmo de 8 elevado a n mais 2 na base 1,5. Como 8 e 1,5 são potências de 2, eu vou mudar para a base 2. Fica assim. Quem está em cima, fica em cima e na nova base, que é 2. Quem está embaixo, fica embaixo e na nova base, que também é 2. Agora, eu sei que 8 é igual a 2 elevado a 3. Então, esse numerador aqui é igual ao seguinte. Logaritmo de 2 elevado a 3 elevado a n mais 2 na base 2. No denominador, nós já sabemos que isso aqui dá quanto? Menos 1. Então, temos o seguinte. Como eu estou dividindo esse número por menos 1, vou colocar só o sinal de menos aqui. O logaritmo de... Esse 3, que é o expoente de dentro, multiplica o expoente de fora. Então, você vai ter 2 elevado a quanto? 3 vezes n mais 2 na base 2. Como eu já expliquei anteriormente, Quando a base do logaritmo é igual à base da potência que aparece no logaritmando, a gente pode cancelar. O que sobra? Sobra só menos 3 vezes n mais 2. Então, a expressão que aparece aqui no nosso denominador pode ser simplificada apenas para isso. Menos 3, que multiplica n mais 2. A expressão que descreve o aspecto de cada uma das parcelas do somatório é essa daqui. Como no numerador temos menos e no denominador também temos menos, menos com menos, mais. E repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, obtemos o seguinte. Fica 5 sobre 3n, n mais 2. 5 sobre n, que multiplica o inverso disso. 1 sobre, isso aqui desce. Então, está todo mundo aqui. Beleza? Agora, fica bem mais simples. É só substituir o n por 1, por 2, por 3 e por 4 e efetuar a soma. Substituindo o n por 1, temos o quê? 1 mais 2, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. Então, 5 nonos. Mais. Essa foi a primeira parcela. Substituindo o n por 2, temos 2 mais 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. 5 sobre 24. Substituindo o n por 3, temos 3 mais 2, 5. Simplifica com esse 5, vai ficar só 1 aqui. 3 vezes 3, 9. 1 nono. Mais. Substituindo o n por 4, 4 mais 2, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3, 72. E no numerador, 5. É fácil perceber que o MMC entre 9, 24 e 72 é o próprio 72. Assim, temos 72 dividido por 9, 8. 8 vezes 5, 40. Mais 72 dividido por 24, 3. 3 vezes 5, 15. Mais. 72 dividido por 9, 8. 8 vezes 1, 8. 72 dividido por 72, 1. 1 vezes 5, 1 vezes 5, 5. Efetuando essa soma, temos 5 mais 15, 20. 20 mais 40, 60. 60 mais 8, 68. 78 sobre 72. 78 sobre 72. 78 sobre 72. 78 sobre 72. 80 sobre 73. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique em gostei e adicione aos seus favoritos. E se tiver qualquer dúvida, pode utilizar a seção dos comentários. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.